Também não dá, ninguém vai aliviar, não pode ser violento, mas aliviar ninguém vai. Olha ele ali, Ronaldo, protegeu, tocou na esquerda, vem o cruzamento do André, o toque de cabeça! Gol! Jorge Henrique do Corinthians! Ele fez o primeiro gol na final em São Paulo, ele aparece de novo no meio da área, vai lá em cima, não é nenhum gigante, tem só 1,69m, mas faz vibrar todo o torcedor do Corinthians. No cruzamento do André, Jorge Henrique desvia de cabeça para o fundo do gol! Jorge Henrique, camisa 23, é o terceiro gol do Jorge Henrique na Copa do Brasil! Jorge Henrique, camisa 23, é o terceiro gol, ele aparece de novo no meio da área, vai lá em cima, 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 E aí